Fala meu povo, ae que eu amo chorar com uma empresa e essa empresa é a Pixar. E se tem alguém que sabe fazer a gente chorar é a Pixar. Olha, eu assisti esse último filme que estreou agora na TPM, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, recomendo. Pixar, lance sempre perto da minha TPM seus filmes. Eu já vi que Soul, que é a nova animação, eles vão estrear em junho desse ano. Você lembra que... Já podemos sincronizar, e agora Pixar, a gente pode sincronizar nossos ciclos. Olha que incrível, você sincroniza seu ciclo com o meu e a gente fica muito bem. Lembra que a gente achou que Soul parecia The Way? Sim. Deixa pra quando lançar. Deixa pra quando lançar. Eita Brasil. A gente decidiu trazer pra vocês as 10 vezes que a Pixar fez a gente chorar em posição fetal no cinema. Eita. Eu não tenho condições com essa empresa, inclusive temos filmes nessa lista que a gente nunca mais conseguiu assistir por motivos de autopreservação. É verdade. Não é verdade? É verdade. Panda Mendes tem um então que ele não pode... Gente, ele não pode ver o cosplay. Não. Ele não pode. A gente vai falar aos pouquinhos aí o que aconteceu com cada um desses filmes. Da lista de 10 filmes que a gente colocou aqui, tem um curta, que pra mim foi assim, o curta que eu solucei, fiquei inchada e fiquei... Gente, o que tá acontecendo com a minha vida? É verdade. Eu estou repensando todos os meus princípios. E eu tenho uma teoria. Ahn. A Pixar já há muito tempo não faz... Faz o filme pras crianças. Sim. Mas a mensagem é pros pais. É pra todo mundo, né, cara? É pra quem já passou dos seus 25 anos. É. Que você começa a repensar a sua vida. Tudo se repensa. Tipo, o que você tá construindo. É isso. Quem é você no mundo. Não, e sabe o que eu penso? A galera que assiste, por exemplo, eu assisti Toy Story, eu era bem mais novinha. Sim. E aí depois, quando eu assisti de novo, eu falei, what? Que eu... What? Então eu acho que é muito isso, sabe? Vamos deixar pra contar Toy Story, até porque Toy Story também é um filme que faz a gente chorar. Também tem questões, entendeu? Todos esses filmes que a gente vai falar aqui tem questões. E claro que a gente vai começar falando de Dois Irmãos, que é o filme que chegou, tipo, agora no cinema. Então você ainda pode terminar esse vídeo e ir direto pro cinema assistir esse filme. É. Cara, Dois Irmãos, ele... Primeiro que tem um elemento fundamental que encanta a gente, que é o universo do RPG. Sim. Eu acho que todo o filme... É pra chegar pra cá? É pra chegar pra cá. Tá bom. Todo o filme da Pixar tem uma temática específica, né? Você tá falando de... Você fala de carros, de pensamentos, de brinquedos, enfim. Cada hora você fala de uma coisa. E pra Dois Irmãos, eles escolheram a temática do mundo de fantasia do RPG. E a gente ama. E quando a gente começou a assistir o filme, a gente ficou, tipo, meu Deus. Meu Deus. Era tudo que eu sempre sonhei e não sabia. É porque... É incrível. São pessoas... A galera que fez aquilo joga RPG. Joga? É, mas eu imagino a Pixar inteira jogando RPG. É, então. Eu acho que, assim, eles sentaram, jogavam RPG. E aí, entre uma batalha e outra, eles falavam, como é que poderia ser um filme baseado num mundo fantástico, de que a gente chama, assim. E eu acho legal que, claro, que tem que ter um textão. A Pixar é a empresa dos textões. Então, você nunca vai ver uma animação da Pixar que é só uma animação. Exato. Você vai falar, nossa, que divertido. Vida que segue. Nunca. Você vai refletir 10 anos e milhões de vidas sobre aquilo ali. É. E, cara, esse filme Dois Irmãos, especificamente, ele começa com uma mensagem muito legal. Que é a de que a magia, um dia, acaba, porque nós encontramos facilidades na vida, de tecnologias e tudo mais, que mata a magia. Isso. E isso conversa muito com uma coisa que a gente já falou aqui no canal, sobre o processo. Que as novas gerações não conhecem o processo de fazer alguma coisa. Tipo, ele tá com fome. As coisas já estão feitas. Tende a ser mais assim. Pior, né? É pior, na minha opinião. É pior. Porque, cara, solta esse povo no apocalipse zumbi. Não vai saber caçar um coelho. Mas não que seja ruim a evolução tecnológica. Não. O aquariano já nervoso. Calma, a gente não pode botar com papiro. É, exato. Porque daqui a pouco tu tá batendo na cabeça com um tacap. Pedra. A gente tem que caminhar com conhecimento. Não adianta a gente emburrecer por causa da tecnologia. Mas a gente precisa ir estudando. Por exemplo, tem um documentário na Netflix que fala sobre isso, sobre essa questão do processo. Que existem aldeias ainda no mundo, aldeias e tribos e comunidades e tudo mais, que cozinham suas carnes, por exemplo, enterradas na areia, com plantas de bananeira e tudo mais. E demora três dias pra cozinhar uma carne, pra ela poder se alimentar. É tipo um festival onde as famílias se reúnem e vão... É na Austrália, eu acho, né? Eu não lembro. Eles seguem os costumes aborígenes dos seus antepassados. Pra não se desprender. Então eles passam um final de semana como um aborígene. É, eles têm a modernidade. Eles vivem hoje em dia com micro-ondas e tudo mais. Mas eles fazem isso como um resgate de cultura. Pra ensinar o valor das coisas. É, mas os americanos, por exemplo, tem aquela cultura de o pai sair com os filhos pra caçar, pra acampar. É tipo, é você tentar resgatar uma cultura genética dos colonos e tal. É isso. O que o brasileiro faz? Então, a gente... A gente fica na realidade diferente mesmo. Mas como ocidental, eu acho que todo país conquistado tem essa falha. Porque a gente vivia a nossa vida e aí alguém invadiu o nosso território e sobrepôs a nossa cultura. Então, o nosso afastamento cultural da nossa origem é maior por isso. É diferente, por exemplo, de um país europeu que se desenvolveu em cima de uma história linear. E que eles conquistaram. Ninguém invadiu eles. Eles foram conquistando. Agora, a gente teve a nossa cultura destruída. O brasileiro não se identifica, por exemplo, com uma origem indígena. Mas voltando pro que é errado, tá? A gente deveria entender a nossa origem e como o nosso país foi feito. Mas, voltando pra dois irmãos, a mensagem é essa. De que o ser humano precisa dar valor ao básico. Dar valor à sua essência. Dar valor à sua história. E a gente chora, gente. Porque, claro, que a gente tem ali uma história de plano de fundo. Que é a principal. Mas chega uma hora que a gente até esquece o que tá acontecendo. Do pai dos meninos que defendia a magia. E ele retorna por meio de magia. Ele já morreu. E o curioso desse filme é que os criadores desse roteiro são dois irmãos. Que perderam o pai. Um viveu com o pai e o outro não. É exatamente o mesmo roteiro. É a história. E isso daí começou a partir de uma conversa deles dois. De como seria a vida deles se eles tivessem tido o pai. Nossa. E aí eles desenvolveram esse filme. Gente, assim. É choro atrás de choro. É. É bem emocionante. É lindo demais. Tem outras discussões também importantes, né? Porque, realmente, a influência de um irmão mais velho. Quando você não tem a figura paterna ali, grande parte da sua vida. Faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Eu perdi o meu pai com 13 anos. E os meus irmãos fazem total diferença na minha vida. E a minha mãe foi uma guerreiraça. Sim. Porque segurou várias pontas no início da minha adolescência. Aí é muito emocionante pra mim esse filme. Mas eu acho que tem uma discussão ali importante sobre o papel do padrasto. Sim. Porque ele é presente, ele é totalmente diferente daquela família. Sim. Mas ele não é rejeitado. Não, ele se posiciona de uma forma diferente, óbvio. Porque foge aquela essência de a sua semente estar ali naquela pessoa. Não tá. Você tem uma função meio que de membro extra aqui na história. Mas ele se preocupa com o desenvolvimento daqueles meninos. E os meninos não tem nenhum preconceito da existência dele. Não. Até porque é de muito tempo esse relacionamento, né? É, exatamente. Mas assim, é legal porque hoje em dia tem muitas crianças com padrastos. E eu acho que o padrasto que assiste esse filme, ele se sente bem. Exato. Ele fala, caraca, é verdade. É um filme de família, né? Pra família e seja ela funcional, desfuncional, tradicional brasileira ou não. Independente do estilo de família que está assistindo esse filme. Eu acho que todo mundo consegue se sentir representado de alguma forma ali. Você tem, por exemplo, o primeiro personagem homossexual da Disney Pixar foi colocado nesse filme. É. Que é uma policial. E teve muita gente que não reparou. Por que tá tudo bem? Porque é natural hoje em dia você ter uma mulher dizendo, ai, a minha namorada tem um filho. Ninguém questiona mais. Ai, tudo bem. Existe uma vertente da população que criou uma polêmica e tudo. Mas ai, eles que lutem, sabe? É normal. Todo mundo, toda forma de amar e ser amado é natural hoje em dia e tá tudo bem. Então foi um filme com muitos símbolos, muitos significados intensos pra gente. E a gente chorou de soluçar na metade, no fim, em todos os momentos. É muito emocionante. Porque olha, vai assistir Dois Irmãos. Bora pro segundo filme, senão a gente fica pra sempre com Dois Irmãos. Ah, você falou que a Pixar não faz só filme divertidinho, mas tem filme divertidado. Então, Divertidamente trouxe pra mim uma das maiores reflexões da minha vida. Porque agora, toda situação que eu estou, eu fico, o que meus Divertidamente estão fazendo? E meus Divertidamente, eles são confusos, às vezes. Às vezes, eles se transfiguram todos em um só. Já aconteceu. De todos virarem nojinho, por exemplo. De todos virarem raiva. Nessa época de coronavírus, a Cris tá com nojinho. Todos eles tão vibes nojinho. Nossa, tá muito. Nojinho fez um treinamento com todos os outros e falou, gente, segura aqui comigo. Porque se vocês não acreditarem em mim, vai todo mundo morrer. E aí, todos os meus Divertidamente estão com nojinho nesse momento. Mas eu chorei bastante. Principalmente com a relação de desenvolvimento do ser humano, sabe? Eu acho que esse filme traz muito essa reflexão, né? Do quanto é importante a gente equilibrar as nossas emoções e cuidar da nossa saúde mental. É um filme sobre isso, né? E é aquela parada, né? Não tem como você ficar adivinhando o que a outra pessoa tá pensando e o que ela tá sentindo. Cada um é um, né? É diferente. E é muito interessante esse negócio da criação das virtudes na cabeça de uma pessoa. Tem uma grande mudança da infância pra adolescência que existe uma destruída de posicionamento social. É bem isso. Pra você reconstruir como você vai se encaixar naquela sociedade, sabe? E os acontecimentos ao seu redor importam. É eles que constroem quem você é. Quem você é e as suas emoções, o que você vive no dia a dia. Se você tá num ambiente estressante o tempo inteiro, não tem como a sua raiva não tomar conta de você. Se você tá num ambiente tranquilo todos os dias, a alegria vai ficar ali constante. Só que eventualmente a alegria vai questionar o seu nível de felicidade, que não pode estar em pico. Então eu acho que é muito sobre saúde mental e sobre como a gente precisa equilibrar as nossas emoções. E claro que a gente se emocionou porque existe uma família, uma criança que cresce, os pais que têm suas próprias emoções pra lidar e que precisam gerenciar isso pra poder estar bem pro seu filho. Então pensar em saúde mental é pensar em você e nas pessoas que você ama, né? E claro que todo mundo chora com isso. Não tem como não chorar. Não, não tem mesmo. O próximo filme, terceiro da lista, é Toy Story, que eu acho que todo mundo chora com Toy Story. E se toca amigo, estou aqui, a gente já... Poção fetal chorando, é gatilho, não tem como. É, o terceiro filme é pra destruir a gente. Caraca. É porque a gente constrói toda uma história ali, né? Do nosso imaginário, com os brinquedos. Todo mundo, cara, imagina o brinquedo vivo quando é criança. Gente, não tem como. A gente tava arrumando aqui essa prateleira na época do carnaval, que a gente mudou o cenário, e Panda começou a colocar os bonecos numa mala. Eu virei pra ele e falei, na hora, eu não consigo ver colocar boneco numa mala. Porque eu imagino automaticamente todos eles falando, não, por que eu? Por que você está me guardando? Eu gosto de você, eu fico tudo igual de você, cara. Aí eu, pra ajudar, fui colocando eles na caixa, cantando... Ah, meu Deus, tô... Ai, Jorge, me dá vontade de chorar, só de pensar, nossa... E os buraquinhos com o bracinho pra cima, assim, ó. Nossa, gente, eu acho que todo mundo já teve o seu momento Andy na vida. O seu momento de se desprender, e eu me revolto com esse momento que eu tive. De olhar pras minhas Barbies e falar, mãe, pode dar tudo. Que isso, cara? Elas companheiras de vida, sabe? É muito taurina, cara. Pode dar tudo, gente. Hoje eu reflito sobre tudo que eu dei. Sabe? Minha Mônica, entendeu? Meu fofãozinho, que eu tinha medo, mas eu tinha... Eu não acredito que você vai chorar. Eu tô chorando, com Toy Story eu choro só de pensar. Porque é muito brinquedinho, sabe? Gente, a pessoa... Ai, gente, eu não gosto. Pixar é Pixar, né? Me faz chorar só de pensar que ela existe. É. Mas todo mundo teve seu momento Andy. Você também teve? Não tive não, fui bem desapegado, na verdade. Não foi nada, porque quando a gente se mudou pra cá, você teve que se desfazer de um monte de coisa e você sofreu também. Sofri? Sofreu, meu amor. Você ficou tristinho. Ah, mas é porque você... Para de pegar... Quer jogar fora a minha vida. Você quer jogar fora. Aí, tá vendo? Sofreu, não. Eu queria jogar fora a vida dele. Não, mas a questão não é sofrer por me desapegar. A questão é que entra uma pessoa estranha no meu... No ninho. No meu ninho. No meu ninho. E fala assim, isso vai embora, isso não vai. Ah, não pode. Mas eu acho que todo mundo se emocionou. Seja com o Andy recebendo uma irmã, os brinquedos que vão, os brinquedos que vêm, o crescimento dele, a ida pra faculdade. O Andy é quase um amigo de infância pra gente, né, gente? A gente entende o que ele passou e chorou com ele. Mas é aquela questão do desapego, não do Andy com os brinquedos. A gente cresceu e, assim, a gente começou criança com o Tal Story, vendo ele criança. Sim. E aí a gente ficou adulto e o Andy ainda tá indo pra faculdade. Então a gente é colocado no papel de... Adulto, o que que é a história? Não, adulto pai, assim, eu me sinto mais responsável pelas decisões do Andy. E aí, no momento que ele cresceu de fato, tu falou, ah, o Andyzinho cresceu. E aí, enfim, a gente se apegou ao Andy, a família dele. É feito pro pai, é feito pra pai e mãe. O próximo filme me fez chorar também muito, porque eu lembrei das minhas vózinhas que já morreram. Nossa, é falar de morte, é impossível não chorar. Que aqui no Brasil ficou viva, a vida é uma festa. Nossa, que filme lindo, gente. Então, ele traz a temática do Dia de los Muertos, do México, que é uma festa, enfim, que acontece no México e que aqui no Brasil, por exemplo, é o Dia de Finados e que a gente lida de uma forma muito católica de ser, afinal de contas, o Brasil é majoritariamente um país católico e... não sei se é católico, católico, apostólico, romano, não sei quais são as ramificações religiosas. Sim. Mas o fato é que a gente segue essa tradição do Dia de Finados, de que não pode comer carne, não pode ter barulho, não pode fazer nada, tem que ficar em silêncio olhando pra parede pensando, meu Deus, morreu um monte de gente já. E você fica, está, tô na vida, né? Lá no México eles fazem festa, é um dia em que eles recebem os espíritos de volta pra visitar os túmulos e as suas famílias e é um dia de celebração, você celebra quem um dia você amou e já faleceu. É diferente a pegada, eu acho muito mais legal. É respeitoso, né? E aí é legal porque a gente tá falando, ah, não é filme só pra criança, além da gente conhecer uma nova cultura, como é a festa do Dia de los Muertos, todo esse peso, tem também o envelhecimento de animais. É, é bonitinho demais. É muito bonito, cara, o cachorrinho. E aí tem a relação do menininho, né, do personagem principal, com a abuela dele, abuelita, muito fofita, e aí tem o avô dele também, as histórias da família, coisas que às vezes as famílias vão passando, histórias que as famílias vão passando por gerações e que se você não procurar saber, você fica com a versão que te contaram, mas às vezes tem coisas escondidas ali que as famílias têm vergonha de contar. Então tem uma relação com a música muito bonita esse filme, com a história de a música embalar essa família, é lindo demais esse filme, eu chorei que nem bebê também, assistindo Viva. É muito lindo. É muito lindo. Cara, é impressionante, eles falaram de morte, gente. É. E foi lindo. É de morte. É de morte. Como é que consegue? E as cores desse filme são lindas também, né? Nossa senhora, é muito lindo. É muito lindo. E quando vai pro outro mundo é mais bonito ainda. Ai, é lindo demais. Caraca, é impressionante, cara. E o pedágio pra passar pro mundo, gente? Ah, eu amo esse filme. Assista Viva se você não viu ainda, que é maravilhoso. É muito bom. Deu até ótica, gente. Agora estamos entrando na seara Panda Mendes de qualidade. Panda Mendes tem uma questão com o filme Up e Altas Aventuras, por motivos de ele perder o pai dele muito jovem. E meu pai era velhinho. O pai dele como esse velhinho aí. É, igualzinho. É assim, ó. Ah, essa cara aí. A gente tava na San Diego Comic Con ano passado e tinha um senhorzinho que tava fazendo cosplay desse personagem. Nossa. E ele tava com as bolinhas, com o terninho, andando assim no meio de todo mundo. Panda Mendes fugiu dele, gente. Que nem eu fujo de Pennywise. Ele olhou o velhinho e saiu correndo. Sabe, vai por causa da bolinha, né? Aí eu fiquei, meu amor, o que que tá acontecendo ali? Up, up, up. E saiu correndo. Juro por Deus. Quando eu olhei pra ele, ele estava correndo e chorando. Eu fiquei, gente. Mas eu não sabia que era nesse nível Pennywise de fuga. Aí ele falou, é nesse nível Pennywise de fuga. Não tem coisa de fuga. O cara, ele tem um apego muito grande à casa dele. Porque foi onde ele viveu o grande amor da vida dele. Pô, olha isso, cara. E aí eles têm, inclusive, o livro de recordações que vende na internet. E é meu sonho ter esse livro. Mas Panda Mendes não me deixou comprar até hoje. Caramba, não tem coisa de up aqui, não. Mas é pra gente botar as nossas recordações. Pior ainda. Tu sabe quem é a esposa que morre nessa história, né? Enfim. Aí o filme traz esse resgate emocional do relacionamento que é lindo dos dois. Depois é o livro de recordações. E aí surge esse menininho na vida dele. Que é a coisa mais fofa do mundo. Esse menininho, gente. E é um filme muito emotivo. E é aquela parada, né? Quando você se fecha pro mundo. O mundo sempre bate na sua porta pra você se abrir. Então é um filme muito emocionante. Eu acho que todo mundo deveria assistir. Eu, infelizmente, nunca mais vi. Porque eu sou casada com uma pessoa traumatizada. Com um papel dos aventuras. Obrigada, senhoras e senhores. O próximo filme é o Wally. Que eu acho que mais do que eu, o robô de Asimov. Conseguiu mostrar pra gente que robôs têm sentimentos? Sim! Sim! Cara, bolas. É tão bonitinho o olharzinho dele quando ele faz o sim. É muito fofinho. E a carinha dele. Todo apaixonado. Todo... Ivi! Eu amo esse filme. Eu acho que a Pixar conseguiu delicadamente amolecer nossos corações. Não tem fala o filme. Até chegaram os humanos. Não tem fala. Não tem fala. E é lindo. É só o robô vivendo ali. E aí ele construindo. Ele trabalha. A rotina. A rotina dele. O que ele cuida. É lindo demais. O que ele julga ser importante e o que não é. É um filme pra questionar a rotina e questionar a forma como a gente trata o nosso próprio planeta. É isso. Como é que um robô que é construído pra trabalhar tem mais sentimento que a gente? Tem mais apego a todas as perdas do que o ser humano. Então eu acho que é uma forma até da Pixar bater um pouquinho naquelas leis da robótica que engessam tanto a nossa relação com os robôs e mostrar que às vezes quem tá engessado é o nosso coração e o nosso cuidado. A gente deveria pensar mais no futuro da humanidade do nosso planeta do que em limitar tecnologias. A gente deveria utilizá-las para o bem. Então a Pixar mais uma vez consegue arrancar lágrimas dos nossos corações com robozinhos saltitantes por aí. E realmente, cara, o que a gente comentou do processo lá no início, se o ser humano não valorizar o conhecimento de como as coisas funcionam, a gente vai virar os gordinhos sentados na cadeira. Nossa, pânico que eu tenho. É isso aí, não conseguia nem andar. Pânico. Quando a gente tava viajando, eu vi aquelas pessoas que andam em carrinhos assim no meio e eu estava aqui tomando milkshake e eu fiquei... Wally, Wally, Wally. Nervoso, nervoso. Eu fico nervosa, gente. Pelo amor de Deus, caminhem. Andem. Cuidem da saúde. Bebam água. E passem filtro solar. Já fico logo nervosa. O próximo filme é Ratatouille. É que é taurina também. Ai, gente, é de comida. Ela chora porque é comida, né? O Ratatouille é delicioso. Já comeu? Eu amo. Tu não senti nojo, não, dos ratos pegando nas comidas? Não, porque ele... Então, esse filme é sobre você acreditar nos seus sonhos. Por mais que todo mundo diga que você não nasceu para fazer alguma coisa. É um filme que traz essa mensagem. Então, o que é mais discrepante do que você colocar um rato, que é um bicho que todo mundo associa a sujeira e podridão, como chefe de cozinha, tendo a delicadeza de fazer comidas deliciosas e aromáticas. Isso daí é de um paradoxo tão grande e tão bonito. Que eu acho que a Pixar foi feliz em fazer isso. Às vezes um talento nasce onde a gente menos espera, né? Exato. E é isso, sabe? Às vezes você, sei lá, é gordo. Vamos pegar um exemplo aqui, porque eu já ouvi várias vezes isso. Você está fora do padrão social, de beleza e físico. E alguém vira para você e fala assim, nossa, você vai vestir essa roupa? Porque não combina com você. Por que que não combina? Se eu olho no espelho e acho lindo, não combina porque você está dizendo que não está bonito em mim, mas quem tem que se achar bonita sou eu. É. Partindo disso, por que que um rato não pode ser um grande chefe de cozinha? Se ele tem realmente um talento nato para aquilo ali. Então para de limitar as pessoas e para de julgar as pessoas. O mundo seria tão plural se a gente não se limitasse. Se a gente não se influenciasse pelo que os outros acham de nós. É você que tem que saber o que que você gosta, o que que você é e quais são os seus talentos. Exatamente. O mundo que lute, gente. Ah, era pelo amor de Deus. E no momento que ele resolve ouvir o mundo é realmente extremamente emocionante. Eu amo Ratatouille e dá fome. É um filme que dá fome. Recomendo que você compre comidinhas para assistir Ratatouille. Em Valente, a gente entende o valor do amor de mãe. O valor do amor familiar e do quanto isso realmente importa na sua vida. Mais uma vez, um filme que é feito para criança, mas quem recebe a mensagem são os pais. Total. Eu acho que Valente, enfim, tem até uma brincadeira em Detona Ralph. De que ela é estranha e diferentona porque ela é de outro estúdio. Porque ela é uma princesa da Disney. Que não é da Disney, do estúdio Disney Animations. Ela é da Pixar. Então ela é diferentona. Ela é toda valentona. Toda diferentona das outras princesas que são delicadinhas. E essas coisinhas. E eu gosto muito dela por isso, sabe? Porque ela usa o cabelo dela solto. Ela fala o que ela pensa. Ela fica estressada e sai bater no pé. Entendeu? Não tem essa, não. Com a Valente. Ela passa por todos os momentos de transição de uma menina comum. E tem esse negócio da mãe, é muito real. Porque é quase impossível um pai não colocar os seus sonhos e os seus traumas. Para o filho ser algo que ele não é. Para o ser a mais, né? Para o ser a além. Sim, sim. E ele coloca ali o seu reflexo. No que ele deseja para ele mesmo. É. E aí, uma criança. É uma pessoa que não nasce para aquilo que você... Não nasce. Prendeu e travou. Não é. Não vai ser, sabe? E deixa voar, sabe? Deixa ser quem ela é. Deixa ela encontrar o destino dela. Todo mundo nasce com uma missão interna. E não é uma missão do tipo... Você não vai parir uma criança e uma bíblia sobre a criança. Um manual de instruções sobre aquele ser humano. É um aprendizado para todo mundo, essa convivência familiar. Então, por que não fazer dela a melhor possível? Exato. Respeitando, inclusive, um serzinho que você fala... Ah, é uma ameba. Não tem nada na cabeça. Será que não? Isso quer dizer que você não tem que educar? Não tem que cavar? Tem. É insumos. É você que é responsável pelos insumos. Uma coisa é certa. Quando você tem um filho, você erra. Exato. Vai errar. Você vai traumatizar e vai errar com seus filhos sempre. Todos. Aceite isso e dê o seu melhor. Obrigada. O próximo filme é Procurando Nemo. Mais uma vez. Um filme sobre um... Cara, é o ato de procurar. Exato. As crianças adoram A Aventurinha do Nemo, mas a gente presta atenção... Na busca. Na busca. O pai ali, tipo, perguntando, preocupado. Caraca, cara. E conhecendo o mundo, né? O oceano é gigantesco. Isso. E aquele peixinho foi pro oceano. Ele voou. Ele foi embora. E é isso. E você vai atrás dele, mas você vai vivendo experiências. Eu acho que é muito sobre sair da sua bolha. Sair da sua caixinha confortável. A sua zona de conforto que te permite ser tão feliz. Aqui, ó. Na segurança do seu lar. Em algum momento, você se expõe ao risco e você precisa lidar com isso. Então, é muito sobre essa responsabilidade também que os pais têm de entender. Que não dá pra ficar com o filhinho embaixo da asa pra sempre. Você precisa deixar acontecer a vida, né? E você cresce também com essa experiência dos seus filhos. Então, tá aí a Pixar, mais uma vez, moldando melhores conceitos pra nossa sociedade. E o último da lista é o Curta Bal. Tem diversos curtas sensacionais. Eu amo o Curta, por exemplo, do Havaí. Que tem as duas montanhas. E tem a música. Nossa, eu choro demais com aquilo. Foi o curso que apareceu no Divertidamente. Foi esse, das montanhas. Todos os curtas da Pixar tem no YouTube, tá? Você encontra tranquilamente. Tem também o do velhinho do xadrez. Nossa, muito legal. Eu morro com aquele do velhinho do xadrez. Mas, enfim. Bal, me chama a atenção. Ele ganhou o Oscar de 2019. E, gente, é um problema que a gente vê muito acontecendo na vida, assim. Que é a síndrome do ninho vazio das mães. De quando você tem um filho que sai de casa e se casa. E vai viver a vida dele. E você se sente traída. Renegada. Abandonada. Todo o seu trabalho. Você pariu aquela criança. E ela te abandonou. Nove meses. E aí você cuidou. Entendeu? Você paparicou. Você deu coisas. Você deu de si. E aí vem umazinha qualquer. Ou umzinho qualquer. E leva seu filho pra longe. Embora na sua vida. Entendeu? Existe um trauma. O ninho vazio é um fato. Você lembra da minha mãe? Lembro. Ela falou. Nunca. Eu vou ficar sem ir na casa de vocês por três anos. Deu um mês ela tava aqui. Entendeu? Não tem condição de acreditar. Minha mãe é dramática demais, gente. Coreana, né? E aí... Aí na hora de eu falar. Tipo, tava tudo certo. Tava tudo organizado. Tava tudo bem. A gente se dava bem. Muito. Nem tinha problema. Não tem problema. Não tem problema. Até hoje. Ela tava escorada no portal assim. Olhando pra janela. Derretendo. Cena de filme. Falando vai. Que eu não quero ver você sair. É. Eu não quero nem olhar essa cena acontecendo. Deu um mês ela tava aqui em casa já. Enfim. Bal é isso, sabe? Essa mãe, ela começa a criar de um bolinho de arroz como se fosse um filho. E a gente vê o desenvolvimento dessa história até que no final você descobre que aquilo ali era muito, muito mais a síndrome do ninho vazio acontecendo. Porque o filho dela de fato já havia saído de casa. Enfim, já tinha vivido a vida dele. É um curta lindo demais. É muito bonito. Delicado demais. E eu acho que conversa muito com muitas mulheres. Porque a gente tem realmente esse hábito de se apropriar dos filhos, né? Óbvio que eu tô falando isso nesse momento muito mais como filha do que como mãe. Mas eu lembro que a minha mãe, ela teve essa síndrome do ninho vazio. Porque eu e minha irmã, a gente saiu de casa com uma diferença de três anos, assim. Então foi bem intenso pra ela isso. E eu tenho certeza que pra todas as mulheres é. Zero recrimino. Entendo super. Mas assistam bal. É, mas faz parte da maturidade humana, realmente, você chegar... É. Não, entendam que você tem que estar junto. Você não tem que se afastar. Não, e os filhos? Os filhos, eles não se importam mesmo. É essa que é a parada, sabe? No momento que ele decide sair de casa... Ele quer viver a vida dele. Ele não se importa mesmo em sair de casa. É triste, mas em algum momento volta. Talvez isso não converse com os cancerianos. Que estão presos em casa. Mas eu acho que em algum momento volta. Em algum momento você fala, cara, calma, meu pai, minha mãe, eu preciso dar valor a isso. E aí você dá. Mas eu acho que também é uma questão de estrutura familiar. De você saber estar presente nos momentos. Estar presente nas emoções. Se fazer presente como mãe, como pai, de fato. Assim, que todos somos em algum momento da vida. E se você é filho e não fala com a sua mãe há muito tempo, liga agora pra ela. Ela merece. Liga agora, manda uma mensagem. Então, vamos ver Jabal. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Ficou imenso, afinal, 10 filmes da Pixar não tem como ser pequenininho, né gente? Temos muito o que dizer. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí pra gente qual é o seu filme da Pixar favorito. E qual é a sua história de emoção. Qual filme da Pixar mais mexeu com o seu coração. Claro que esses não são todos os filmes da Pixar. A gente só destacou aqui os 10 mais pra gente no nosso coração. Que beleza. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.